Dizem que essa entrada, ele tem três janelas nessa posição ali, sim, ali, eles não decidem bem para ali porque ele tem três janelas ali e não tem que entrar ali, onde é que eles não podem ficar todos os postos na janela, por isso não decidem bem para a bandeira. Não tem um baixo. Ok, não tem que sair dali, não tem que sair dali, ele pode não ter ver. Vai, 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 vai! Agua, põe! Põe, 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 põe! Ah! 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 Uai! Põe, põe! Cura, não é? Cura, não é? Ah, esse é um segundo trabalho! Ah! Vai, cara! Tá? Um baixa, mas eu não tenho com! Ok? Não tem com o baixa. Tchau, não tem com o baixa. Tchau, põe! Tchau, põe! Tchau, põe! Tchau, põe. Tchau, põe! Tchau, põe! Tchau, põe! Askam-se agora, né? You guys are probably doing my thing! Arrata-n-za-te! Beans, you're not... Arrata-nay! Fica-giri! Fica-giri! Trimora-n-za-me! Askam-se agora! Dizem-se agora! Dizem-se agora! Fica-girata! Não, não organiza! Arrata! Fica-girata! Come on! Arrata-nay! Fica-girata-nay! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL